Acelerando cortar o carro, entrei nessa bicicleta aqui, furou de novo da esquerda, tem que trocar viu, mais um pneu, ele disse que é bad boy, mas essa pôzinha não me engana, dá licença cara, vai 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 ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, Kombi. Obrigado. Caralho, Kuzão. Opa! E aí? O Gustavo sempre me atrapalhando nos vídeos, né, padrão? O Gustavo sempre me atrapalhando nos vídeos. O Gustavo sempre me atrapalhando nos vídeos. Como você não entende? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui fazendo a boa pro nosso amigo, que não está presente no momento. Olha o cabelo. Vamos gravar uma guia pra vocês. Vamos lá. A roda de trás é a maior. A maior? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, o maluco é bravo! Caralho, o maluco é bravo! Aaaaah! Vamos atrás da minha! E aí, cheirinho de qual? R$812,00 e SF90 Tá maluco oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Meu irmão Filma eu aqui Ah, levantou a patinha Eu vi lá no Youtube Atrapalhando vários steaks É bonitinho Rapaz, o que é isso? É bonitinho É bonitinho É bonitinho Foi a rapaz É bonitinho É neto Contratei um Uber japonês dessa vez rapaziada Meu carro teve que ficar Olha que coisa linda Estamos diretinho em estágio 2 A gente vai atrás do John Ele me ligou e falou que furou o pneu Eu tô com um vídeo de um milhão na mão Eu vou lá pra ajudar Eu furei meu pneu ontem Ele furou hoje Ah, é um monte de gente Vai lá, eu vou usar o John Cadê? Cadê? Ele furou o pneu Nossa, esse bode é diferente Como assim? Você vai ter a cadeira emprestada pra voltar pra casa? Eu aceito Eu tive que ver essa piada Vai furar? A tartaruga, mano Eu vim acelerando cortar o carro Entrei nessa bicicleta aqui Aí pra sair eu fiquei em dúvida Aí quando eu joguei um pouquinho pra esquerda Pegou naquele Já foi na hora Não deu nem tempo É que eu comprei meu carro ontem Meio dia e meio Às onze e meia eu furei o pneu Pegou 12 horas por baixo Cara, eu tenho uma boa zica Que eu sempre fui no pneu do carro Fiz trato de pneu novo, né? Olha o Boca aí Eu botei o novo E aí, Boca? E aí, pai? Bom demais? Bom demais E como você tá o pneu agora? Vai você lá no Top Stock com os caras, pô Pode ir Mano, fez bagulho Fez Mó galera Tava acompanhando o John Aí ele me ligou e falou Que tinha zoado o pneu Foi esse daqui, ó Aí eu tive que... Tudo bem? Aí eu tive que vir aqui Ele falou Mano, você perdeu o vídeo de um milhão Eu falei Eu vou perder nada Eu vou lá e vou zoar ele Falar que eu vou emprestar a cadeira Quem tem Celta não passa por isso Tá vendo? Tem stack Quer comprar 488 Aí, ó Fodido Olha, ó O Boca, o Cero Aí, Tiago Furou de novo da esquerda Tem que trocar, viu? Mais um pneu Já faz desconto Dois na semana Opa, dois na semana Tá zero Três dias de uso Caraca 50 km não chegou Não chegou em 50 km Pô, não chegou em 50 km Não chegou Pegou na tartaruga, mano Tá na garantia ainda, pô Tá na garantia Confia Eu parei rápido Sabe o que eu achei que foi? A frente Nossa Com medo de ser a frente Você ainda não sabe Mas foi pra entrar aqui Vai você andando, Debbie Vai você andando? Meu senhor, amado Olha isso Eu vou te falar Vai ser difícil Esse granto Vai ser difícil Esse granto O disco de freio O disco de freio Vai diferente Ele é tipo Do lado da velha Nossa, é verdade Cara, essa é a pinça O disco é o Ah, tá, tá, tá É porque a pinça também é Você é burro, cara Moleque burro da porra Cala a boca Isso se chama performance Olha o interior dela Verde, velho Que da hora Essa não é performante Isso é Evo Evo Sport É isso? É Huracan Evo É Evo o quê? Hã? É Evo o quê? Luxo, né? Que? É, vou luxo Mano Você viu o anterior? Não sei nem o que era Não sei nem o que era Mano, olha esse painel, velho Surge, né, velho Eu não sabia que a Mitsubishi fazia esse Agora Essa cor é linda, velho Oi? Essa cor é linda, velho A minha Lamborghini favorita Vai pro P.U., pai É a mais bonita, assim, de design, né? Azuracan Ó, aquela branca Aquela roxa com Carbono forjado Sei Ele disse que é bad boy Mas essa porzinha não me engana Já vai, né? O que é, velho? Tipo fônicos, ó Bora lá comer Acabou já, velho Acabou nada O pneu furou Não queria correr, quando eu mora Correndo aqui é derrubado Ixi, correr não é muito a praia do dub É, correr não é Ele ficou sem graça Ele bugou Ah, é, esse meu rio, irmão Bora onde, pai? Tem outro coxinho da hora, um pouquinho mais pra frente Caralho Olá, boa noite Tá bem? Tá bem? Tá bem? Ô John, será que sobe, mano? Eu acho que sobe, mano. Eu levantei a frente. Ah, você levantou a frente. Tá suave, então. Se ela agarrasse aqui, subindo, seria aqui no meio. Ah, sim. Tá de boa, gente. Da hora. Será que rola você chegar no coxinho ainda? Não, mas vou deixar em casa. Vai deixar em casa? Ou vou deixar na loja de segurança lá a noite inteira do lado dela na loja da roda já. Suave. Não, não. Espera aí, meu braço. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dá licença, amiguinho. Vai cair. Dá licença, meu amigo. Por favor, aí. Dá licença isso aí. Dá licença, cara. Vai, vai, vai. Dá licença, amiguinho. Só que eu vou se machucar. Dá licença, mano. Só empurrar aí, amigo. Senão eu vou mandar tropa te pegar aqui, viu? É. Tá estressado, amigão? Calma. Aí, Dio. Tem outro guicho? Chama outro. Tem outro guicho? Por que, cara? Tá levando o trabalho, irmão? Cada uma que eu vejo, porra, empurrar o moleque, porra. Qual foi, cuzão? O cara está indignado. O cara está indignado empurrando boca dali, porra. É só pedir para sair, porra. Cada uma que eu vejo, velho. Mais uma fumada. Me ajuda, cuzão. É, dá moral. Ei, Dio. Cuidado para esse maluco aí, porra. Fala com ele. Fala com ele ali, irmão. Fala com ele. Não paga, não. Fala com ele ali. Fala com ele ali. Fala com ele ali. Aperte. Fala com ele ali. Fala com ele ali. Fala com ele ali. Tipo, o vocavideiro novo está do lado do guinche, assim. Aí ele queria colocar a madeira para o carro subir, porque é muito baixo. Aí ele pediu licença, mas ele pediu licença porra, no cara. Não gravei isso. Foda, velho. Agora tem que ficar esperando o guinche de novo. Não, ele morre então, tá ligado? Pessoal, mano, tá aqui, né? Eu preciso de um pouco de assa. Botário, mano. Botário, mano. Ok, vamos. Tá com isso, tá com isso, tá com isso. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Música 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 Lucas! A B O E E E C A I A A H A C A I A I A Y A C A M O S T I I A E E E E A C I A C A R A E A C A E 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 D O que é isso? O que é isso?